Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo de Música. Lembrem, inscrevam aí no canal, curta ou não curta o conteúdo da aula. Tiver dúvidas, escreve lá aí nos comentários e a gente vai tirando a medida do possível. Bom, eu vou fazer um dropzinho rápido com vocês hoje. Eu estou falando para vocês sobre escrita da escrita musical na pauta, tá? Então, assim, sempre tem uma dificuldade da chamada escrita das claves. Então, eu vou ensinar para vocês rapidinho desenhar as claves, tá? Coisa rápida, tá? Tá aqui minha desenho de clave também não é nenhuma maravilha, mas, bom, vamos lá, né? Quem tiver mais habilidade vai pegar as dicas e... Eu vou pedir para a produção focar aqui, esse quadradinho. Eu vou passar minha mão feiosa na frente da câmera, tá? Vamos lá, produção. Olha só, gente, essa aqui é a clave de sol. A clave de sol para tu desenhar, ela é bem simples. Tu vai pegar aqui, ó, a segunda linha de baixo para cima, certo? E vai fazer um círculo. Vamos respirar, ó. Vai passar. Vai escrever, certo? Novamente, ó. Círculozinho devagar. Fez um aqui. Aí fez outro. Aí foi. Passou. Estão acompanhando? Depois tu vai fazer isso, ó. Foi. Faz uma L. Puxa aqui para o meio da clave, hein? A clave de sol. Tu pode até fazer primeiro a mão livre, né, gente? Vai. Faz ela a mão livre. Tem muita gente que desenha melhor a mão livre. Eu mesmo não tem jeito. Com clave na mão livre fica feio do mesmo jeito. Mas vocês entenderam, né? Faz o... Chega aqui na... Chega aqui na linha. Circula. Uop! E faz. Lembrem sempre de obedecer essas proporções, gente, ó. Seguir a linha, fazer o primeiro círculo dentro do primeiro espaço. Depois isso aqui dentro do espaço aqui, ó. Ela vai sair bem certinho, tá? Produção, vamos aqui partir para a outra, tá? Encoste aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Clave de fá. A clave e minha clave de fá naturalmente feia. Mas assim... É reconhecível, tá? A clave de fá, ó. Tu vai pegar aqui, ó. Fá. Ou seja, a segunda linha de cima para baixo. Onde tu escreve o fá. E tu vai fazer... Simplesmente, ó. Um pequeno circulozinho. Eu escrevo como um S. Tem gente que escreve mais bonito. Tem gente que escreve... Tem gente que... Eu já vi gente escrevendo a clave de fá assim, ó. Eu acho meio esquisito. Então, aqui, ó. Tu faz o circulozinho aqui, ó. Faz um Szinho. Desenha. Pode ser a mão livre. Certo? Fica feia a mão livre, né? Bom... Mas só para tu ter uma ideia. Certo? Vamos lá para a clave de dó, gente? Vamos lá para a clave de dó. A produção ali é a última. Então, a clave de dó, gente... É a mais simples, tá? Ciclos. Certo. Pega o meio do caminho aqui, ó. E marca. Não tem muito o que fazer na clave de dó. Essa aí que saiu horrível, né, gente? Eu também concordo com vocês. Ficou horrorosa essa. Mas... Claro, eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Vamos ver a mão livre aqui, ó. Abri um pouquinho. Certo. Olha só, pessoal. Esse é um jeito que, sim... Reconhecível. No meu desenho não é o melhor possível. Mas eu mostro para vocês mais ou menos como é o movimento. Vocês vão ver, no caso, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar até aquelas coisinhas para cobrir, né? Até uns exercícios para tu cobrir. É bem simples, tá? A escrita. Certo? Valeu. Vamos ficar na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.